Música Escassez das chuvas, período em que muitas queimadas são registradas aqui no município de Bacabau e em toda a região como também no nosso estado. Aqui nessa área que compõe a Associação do SAAI, todos os anos há esse incidente de fogo que acaba se alastrando em uma área de vegetação que está seca. Por essa razão, a equipe do 6º Batalhão de Bombeiros foi chamada para atender e conter as chamas do fogo que poderia ter tomado proporções muito maiores. Música 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 Olha a noite dessa terça-feira, essa área de vegetação aqui na Associação do SAAI, a equipe de bombeiros já puxou a mangueira, estão ali apagando o foco de incêndio, muito fogo, meu filho. Música Muito fogo, fogo que não acaba mais, sabe? Sabe, meu bichinho? Aquele fogo que não acaba mais, esse aqui, ó. Vixe, o cara está rogando água ali, ó. E o bombeiro puxando a mangueira. Olha aí, ó. Bombeiro puxando a mangueira, fazendo o trabalho ali, apagando os focos. Olha aí, meu filho, ó. Há vem outra mangueira aqui, mais mangueira. Fogo, 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 fogo. Noite dessa terça-feira, período que a gente tem aí a escassez das chuvas, verão, quente, que ave-maria. E nesse horário aqui, essa vegetação seca. E aí, o fogo pega rapidamente. Mas aí, a equipe de bombeiros está aqui fazendo o trabalho. A associação do SAAI fica próxima aqui ao 6º Batalhão de Bombeiros aqui da cidade de Bacabal. Estão fazendo o trabalho deles. Vão eliminar aqui o fogo, para que essas chamas aí não possam trazer mais trabalho. Posteriormente aí, uma preocupação maior. Já que essa área toda aqui tem muito mato e a vegetação está seca. E agora muita fumaça, viu, meu irmão? Muita fumaça aqui no local. E a gente trazendo aqui para você, ó. E a gente trazendo todas as informações para o nosso telespectador. Verãozão, fogo, meu irmão. Período pessoal aí colocando fogo na vegetação, roça, em áreas de lotes onde não há construções. E traz essa preocupação aí, traz essa preocupação desse período que acaba também trazendo sérios prejuízos para a natureza. E a gente sabe que esses focos de incêndio, né? Essa situação acaba provocando sérias consequências para a humanidade. Nós fomos acionados por populares. Que todo mundo tem essa queimada aqui nessa área do Sá aí. Aí nós íamos combater. Agora quem... Toda vez, todo mundo é isso aí. Nesse período muito comum, a equipe bombeira se deparar com essa situação. Muito, muito. Está tendo muita queimada nessa região. Inclusive, nós estávamos indo de uma lá na Bela Vista. Aquele bombuzó estava pegando fogo. Aí nós íamos de lá e quando chegou, tinha um cidadão aqui, que é morador, que... Eu acho que eles devem saber quem é que toca fogo. Não é possível. Pela sua experiência, o senhor acha que foi um incêndio proposital? Não, eu não posso dizer isso que foi proposital, né? Mas é muito estranho. Todo ano é mesmo, no mesmo local, a mesma incidência de incêndio é muito estranho. É estranho. Estranho demais. Mas o governo chegou aqui, controlou as chamas? Foi. Nós chegamos aqui e controlou. Só que o acesso para essa área aqui foi... Estava difícil, porque tem que vir e dar a volta na quadra para poder adentrar com o caminhão no portão principal do Saai. Aí demorou um pouco. Foi o tempo que o fogo chegou até aqui.